Fala galera, seja bem vindo ao canal Fofocando de Tudo No jogo da Discordia, Natalia escolheu herói para Simeone e vilã para Jaqueline Que não gostou da escolha Jaqueline disse para Natalia Natalia, vou te deixar bem explicativa, todo mundo aqui é VT0 Todos aqui trabalham com internet, ou você esqueceu? Você veio aqui para que? Eu vim para concorrer a um prêmio de 1 milhão e meio Mas eu vejo que você veio para dividir com um grupão Então muito obrigada, tá linda? E quando for falar mal de mim, fala na minha cara Natalia, responde para Jaqueline Mas eu não preciso falar para você, porque você é VT0 Você mesmo sabe, entendeu? Para que eu vou estar aqui perdendo as minhas palavras para isso? Jaqueline disse Todos nós somos, meu amor Eu nasci para brilhar Se tem medo de purpurina, meu amor Eu nasci para brilhar, não tenho medo não E aí galera, o que é que vocês acharam? Do que Jaqueline falou para Natalia Que ela nasceu para brilhar O que é que vocês acham de Natalia ter chamado Jaqueline de VT0? Queria ouvir o comentário de vocês Deixa aqui embaixo que é muito importante Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho para mais notícia Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!